Santa Dulce dos Pobres Canonizada em 13 de 10 de 2019 Conta pelo Papa Francisco Santa Dulce dos Pobres Canonizada em 13 de 10 de 2019 Conta pelo Papa Francisco Oração a Santa Dulce dos Pobres Senhor nosso Deus Lembrados de Vossa Filha A Santa Dulce dos Pobres Cujo coração ardia de amor por Vós e pelos irmãos Oração a Santa Dulce dos Pobres Buscando diariamente a santidade para ser Autênticos discípulos missionários do nosso Filho Jesus Cristo Amém Amém Amém